Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta quarta-feira. Você está no Acorda Vascão e é claro, muitas informações importantíssimas do nosso Vasco da Gama. Mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Se tratando aí do joinha, vamos tentar chegar na meta dos mil likes. Isso ajuda demais o nosso crescimento e eu tenho certeza que você pode nos ajudar contribuindo com esse joinha aí embaixo. Iremos falar sobre muitas informações, tem novidades tratando de Juninho Pernambucano chegando para o departamento da SAF dentro do Vasco da Gama. Informação importante que movimentou a torcida vascaína nessa noite de terça-feira. Falar também sobre o treino de ontem no CT Moacir Barbosa. Novidades tratando do Nenê e também do meio campo Sarrafiore, que já pode estar retornando nesse mês de julho e muitas outras informações. Então é claro, para que você possa ficar por dentro de tudo e não perca absolutamente nada, fique até o final do vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui esse vídeo de hoje, esse Acorda Vascão, falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Pois ontem, na parte da noite, a equipe do Cruzeiro enfrentou a equipe do Ituano pela partida válida da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partida que estava aí atrasada, o Cruzeiro disputou ela ontem e acabou terminando o jogo empatado pelo placar de 1x1 em Itu, São Paulo. Resultado importante para o Vasco da Gama, já que caso o Cruzeiro conseguisse a vitória, uma distância que hoje, devido ao empate de 7, poderia ficar de 9 pontos à frente do gigante da colina. Então realmente um resultado importante aí para o Vasco. O Cruzeiro trava nos 7 pontinhos de diferença, mas disputa também a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre essa partida, um fato importante até mesmo de demonstrar uma solidariedade, se é assim que eu posso falar, dessa arbitragem muito ruim que hoje acontece no futebol brasileiro e ontem prejudicou a equipe do Cruzeiro. Como está aparecendo aí na imagem para vocês, o Cruzeiro fez um gol invalidado pelo VAR, porém válido dentro de campo, pois infelizmente, ou felizmente, porque o Vasco hoje está aí atrás do Cruzeiro na tabela e busca a liderança da Série B, a linha colocada no defensor do Ituano foi colocada de uma maneira errada, foi colocada no defensor errado. Dessa maneira, o gol que era para ser válido foi invalidado. Então como a gente é um canal de Vasco, é claro, a gente cerca o Cruzeiro, não é uma invalidez do gol no fato do VAR ter prejudicado o Cruzeiro, acaba beneficiando o Vasco, mas como a gente sempre reclama por arbitragem, a gente não vai tapar os nossos olhos pelo que aconteceu ontem no jogo do Cruzeiro. Um absurdo e realmente essa arbitragem do futebol brasileiro tem que mudar, porque se continuar dessa maneira, com esses fiascos que vem fazendo rodada após rodada, em campeonato de Série A, em campeonato de Série B, nada vai melhorar no nosso futebol. Há vergonha, toda solidariedade aí ao Cruzeiro, aos jogadores, à torcida, porque se fosse conosco, com certeza iríamos estar revoltados, como ontem o torcedor cruzeirense ficou. Porém, volto a repetir, torcedor vascaíno de fato não tem nada a ver com isso, o Vasco não tem nada a ver com isso, no final de tudo o empate é importante, mas é muito chato ser prejudicado da maneira que o Cruzeiro foi ontem em Itu. Mas, seguindo, rapaziada, vamos lá, e antes de a gente entrar no assunto sobre Juninho Pernambucano, falar aqui sobre treino, porque como está aparecendo aí na imagem para vocês, ontem o Vasco treinou no CT Moacir Barbosa, um treino aí que foi dividido em duas partes, uma parte realizada na academia, todos os atletas estiveram presentes aí realizando esse trabalho na academia, os jogadores que entraram em campo domingo contra a equipe do esporte, os atletas também, que inclusive não entraram em campo também, estiveram presentes, e a segunda parte do treino foi feita, aliás, perdão, realizada no campo. No campo, já na situação, apenas os atletas que não entraram em campo ou entraram no segundo tempo da partida, aliás, né, falei que não entraram, mas ou entraram no segundo tempo da partida ou não entraram em campo, estiveram presentes e aqueles que iniciaram, foram os titulares do jogo, acabaram fazendo apenas esse regenerativo na academia do CT. Hoje, na parte da tarde, também teremos outro treinamento, todos eles visando a partida de sábado contra a equipe do Criciúma em Santa Catarina, e todos os atletas, tanto os que iniciaram quanto os que não iniciaram a partida do último domingo, estarão presentes em um treinamento comandado pelo técnico Mauricín. Sobre dois atletas, Nenê e Sarrafiore, o Nenê vem fazendo um trabalho aí rápido, né, para tentar estar o mais rápido possível presente na partida de sábado contra a equipe do Criciúma, um tratamento bastante intensivo, ontem, inclusive, o vovô treinou em três períodos, treinou na academia, depois treinou no CT e novamente treinou a parte da tarde, então ele vem focado muito realmente para que venha estar à disposição do técnico Mauricinho nesse próximo sábado. E com relação ao Sarrafiore, já vem treinando também junto ao elenco, e a expectativa é que nesse mês de julho, ou pelo menos até o fim de agosto, o Sarrafiore já venha estar à disposição do técnico Maurício Souza, ele que sofreu uma lesão na partida lá do ano passado na Série B contra a equipe do Confiança, e já está há mais de oito meses afastado dos gramados. E também, antes de entrar no assunto do Juninho, outra informação importantíssima sobre Sub-20, porque hoje às 10 horas da manhã o Vasco irá enfrentar a equipe do Botafogo pelas semifinais do Campeonato Carioca. A primeira partida o Vasco venceu pelo placar de 2x0, e hoje até uma derrota pelo mesmo placar ou por outro, com dois gols de diferença, no caso o Botafogo vencendo por 3x1, 4x2, o Vasco continua se classificando para a final do Campeonato Carioca, porque como teve uma campanha melhor do que a do Botafogo durante o Campeonato Estadual, em caso de empate aí nos placares do jogo de ida e do jogo de volta, o Vasco consegue conquistar a classificação. E além da classificação para a final do Campeonato Estadual, que é muito importante, caso o Vasco avance, o Vasco também garante a vaga na Copa do Brasil do ano de 2023, pois apenas os times que chegam às finais dos Campeonatos Estaduais conseguem vaga para a competição nacional. Então, além de chegar aí à final, um passo importante para essa equipe do Sub-20, o Vasco também conquista uma vaga na Copa do Brasil Sub-20. Nessa partida de hoje, às 10 horas da manhã, contra a equipe do Botafogo, o Ryan Vitor, um dos grandes destaques da equipe do Sub-17, 10 inclusive, do elenco, que tem apenas 15 anos de idade, foi relacionado para esse jogo de hoje e será sua primeira partida oficial no Estadual da Categoria Sub-20. Ele chegou a estar presente durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas devido à sua idade nova ainda, apenas 15 anos, o Vasco vem preferindo segurar ele um pouquinho mais na Categoria Sub-17, mas em breve, devido ao grande talento que tem, com certeza também estará desfilando, desfilando, aliás, pela Categoria Sub-20 do gigante da colhe. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre SAF, falar sobre Juninho Pernambucano, falar sobre o projeto, falar sobre muitas informações importantes. Porque ontem, na parte da noite, o jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, trouxe essa informação que editou os bastidores da colina histórica. O jornalista primeiro trouxe a informação que o CEO da SAF Vascaína será o executivo Luiz Melo. Lembrando que o Luiz Melo está na gestão de o Arsalgado desde o início da gestão, lá no ano de 2021. Foi realmente uma pessoa que o Jorge Salgado trouxe para participar da sua gestão, mas o torcedor vascaína, naquele dado momento, não esperava que uma SAF, de fato, fosse acontecer. Luiz Melo poderia ser, para o torcedor, naquele momento, apenas uma pessoa para organizar o futebol do Vasco, mas não para ser o responsável por essa nova SAF. Mas, de fato, isso irá acontecer, ele que vem sendo responsável pelo trato com os americanos desde o início das negociações, está confirmado que será o CEO da SAF Vascaína. E agora o Vasco busca um nome para ser o diretor ali dessa SAF, sendo, no caso, o nome que controlará a pasta de futebol do Vasco da Gama. A 777 espera, inclusive, escolher aí esse nome. Juninho Pernambucano é o alvo, mas não é o nome ainda definido, porque espera a resposta por parte do ídolo Vascaína. O primeiro alvo era o Rodrigo Caetano, mas o Rodrigo Caetano deu para trás nas negociações. Já, inclusive, está muito perto de ser confirmado e oficializado a renovação com o Atlético Mineiro. E o Vasco está indo ao mercado atrás desse nome que irá comandar o futebol. E o Juninho é, de fato, realmente o perfil ideal, até pela grande carreira que ele tem dentro do Vasco e pela experiência também no futebol, sendo o diretor do Leão nesses últimos anos. As conversas, segundo informações, já teriam começado. As conversas ainda estão no período inicial, mas deve avançar nesses próximos dias. Além do Vasco da Gama, o Juninho também recebeu ofertas de clubes do futebol turco e também do futebol japanês, além do próprio Botafogo. Botafogo tem como seu grande investidor John Textor, foi até o Juninho Pernambucano para tentar renovar o seu contrato com o Leão. O John Textor, além do Botafogo, também é o sócio majoritário, comprou nesses últimos tempos, do Leão. Então ele tentou costurar com o Juninho uma renovação para que ele continuasse sendo diretor do clube nesses próximos anos. O Juninho não quer a renovação contratual, busca um novo futuro na sua carreira, um novo clube. Então devido a essas negociações com o americano John Textor, não foram para frente, mas a oferta tanto de clubes do futebol turco e também de clubes do futebol japanês ainda estão na mesa do Reizinho. Sobre a SAF do Vasco da Gama, sobre o projeto apresentado ao ex-jogador e ídolo do gigante da colina. De fato, é um projeto apresentado, mas é um projeto muito limitado que fez, inclusive, o Rodrigo Caetano dar para trás nas negociações. Atualmente, o projeto aí, realmente, a figura que a SAF do Vasco terá é uma montagem muito travada para quem vir para esse cargo de diretor executivo. Para vocês terem noção, a SAF Vasco terá um diretor de futebol, hoje o nome ideal para isso é o Juninho Pernambucano, mas acima do Juninho Pernambucano terão outros profissionais. Serão tomadas, inclusive, as decisões de futebol por esse colegiado. O Juninho Pernambucano estará abaixo de todo esse colegiado formado pela própria empresa, que, no caso, é comandado pelo Josh Wander, o CEO da própria 777 Partners. Abaixo do Josh Wander teremos o Head Esportivo da 777, que é o Don Dressford, que era o ex-diretor estratégico do Grupo City. Abaixo do Don teremos o Landon Sornas, que é o ex-red de análise e desempenho do Leicester. E abaixo do Landon Sornas chegaria o Juninho Pernambucano, numa hierarquia realmente formada pela empresa norte-americana, num colegiado de decisões. Inclusive, as mesmas decisões desse colegiado estarão sendo estabelecidas para a Genoa, estarão sendo estabelecidas para a Red Star e automaticamente para o Vasco da Gama e o Juninho estaria abaixo de todos esses. É realmente, volto a repetir, uma autonomia limitada. Tem decisões colegiadas, um modelo que acabou não seduzindo o Rodrigo Caetano e agora veremos se irá seduzir o Juninho Pernambucano. Em tudo isso, ele irá trabalhar aí ao lado do CEO Luiz Melo. Junto com ele, os dois estariam tomando as decisões do futebol e abaixo deles, muito provavelmente o Carlos Brasil deve permanecer o treinador e todo o departamento de futebol do próprio Vasco da Gama, que é muito difícil de ser alterado aí com a chegada da 777 Partas. Mas deixa aí a sua opinião, se você acha que o Juninho seria um bom nome para comandar esse novo futuro do Vasco da Gama. O Vasco com dinheiro, o Vasco que precisa ter uma inteligência financeira, uma inteligência esportiva, alguém que conheça o Vasco, alguém que conheça o futebol e para muitos o Juninho Pernambucano é esse nome ideal. Vista a negativa do Rodrigo Caetano, o foco agora é total em cima do Reizinho, grande ídolo da história Cruz Maltina. Seria um bom nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber de você, torcedor. Inclusive, a gente espera aí que hoje, durante essa quarta-feira, muitas informações devam acontecer sobre essa situação. E para que você possa ficar por dentro, fique de olho e fique ligado aqui no nosso canal do Gigante. Tranquilo? Muito obrigado, esse foi o Acorda Vascão. O vídeo sendo gravado na madrugada desta quarta-feira com as últimas notícias. E hoje, ainda na parte da tarde, voltaremos com mais conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus e saudações, Vasca e Inaz. É porque é o meu pastor, o meu único amor, a letar é o meu pastor, a letar é o meu pastor.